Ei mano, tá pico enviado, vai O becoque da favela, isso que acontece Não é nós que manda, é elas que pede Não é nós que manda, é as piranha que pede o que? Cozada na boca, na hora do boquete, vai 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 Só pra começar mano, só pra aquecer Não quero ver, não quero ver, não quero ver a xereca descer Em cima da cama, no quarto gelado com a porta fechada O becoque da favela, isso que acontece Não é nós que manda, é elas que pede Não é nós que manda, é elas que pede Cozada na boca, na hora do boquete, vai Cozada na boca, na hora do boquete, vai Cozada na boca, na hora do boquete, vai Sao pra começar mano, vai Só pra aquecer Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver a xereca descer Em cima da cama no quarto gelado com a porta fechada Ela pede que empurre, empurra, empurra, empurra E o povo empurra, empurra, empurra da folha da puta